Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite! Hoje é dia 4, todo mundo falando de eleições americanas, apuração rolando em tempo real. Esse vídeo aqui vai ser especial para trazer para vocês as principais altas, tá certo? Um dia que eu estive de olho nas altas, por quê? Duas delas, das ações que subiram bastante hoje, fazem parte da minha carteira bomba, daquelas ações que eu, vamos dizer assim, especulo, mas sempre achando que não vai ser tão fácil sair vencedor. Uma é a positiva e a outra é a triunfo, tá? Triunfo, por sinal, que foi a ação que mais subiu hoje. Então o vídeo vai trazer para vocês três ações que estão aqui nas maiores altas, vou escolher talvez até mais do que três, dessas classificadas que são as maiores altas em porcentagem da Bolsa, e vou também dar um pitaco aí sobre as eleições, como que está atualizado agora, falar do S&P, falar do dólar, e a gente termina assim, com a top 3 de hoje, dia 4, vamos lá! Muito bem, pessoal, acho que não tem nada mais relevante hoje do que as eleições americanas, então vou dar uma pitada aqui sobre elas. Eu que falei no Café com Treiras de hoje, dia 4, que o Biden estava perdendo a corrida, a maior chance era do titio Trump levar, só que durante o dia nós fomos tendo atualização, a apuração dos votos para o correio, e o Biden foi chegando em diversos estados, o protagonista, por enquanto, ficou para Michigan, está sendo Michigan. Se de repente Biden ganhar, Michigan vai se aproximar muito dos 270 que precisa, Michigan tem 16 votos eleitorais, então iria aqui realmente se aproximar aos 270, mas os votos populares seria o presidente com o maior número de votos da história, e também chegando aí a sua marca de delegados necessários. Alguns destaques que eu vou trazer para vocês, pelo menos da minha vida pessoal, eu morei muito tempo nos Estados Unidos, tenho amigos por lá e perguntando para eles, duas coisas nítidas e a primeira para começar e para tirar até o viés aqui para vocês, é que os dois candidatos são deploráveis, muito ruins, talvez uma das piores eleições em termos de valor, de políticas de governo, e de baixaria também nos Estados Unidos. Então é um populismo que se tornou muito presente, dessa vez agora nós temos um populismo de direita, por décadas atrás nós tivemos populismos de esquerda, então me parece que o mundo fica swingando entre dois populismos, e que é um pé no saco, a gente precisa evoluir, e não é dos Estados Unidos que está vindo essa evolução, pelo menos por hora, e é o que me parece, é o que os meus amigos também comentaram, amigos e amigas comentaram, a gente não espera uma grande mudança, grandes respostas para os problemas atuais, não me parece que essa eleição vai ser decisiva, decisiva para o turning point político-econômico, me parece que as coisas vão continuar mais ou menos a mesma, lógico que política externa tem distinções bem grandes, então Biden é totalmente contra o nosso governo atual, Trump é bem alinhado, ou pelo menos um pouquinho mais alinhado, porque é bem protecionista também o Trump, com o nosso aço, com a nossa soja, então acho que os dois não são amigos de verdade do Brasil, mas o Biden é um pouquinho menos, um pouquinho menos amigo, vamos dizer assim, então para nós deve ter uma chacoalhada aqui, se Biden vencer, mas para mim, como eu morei muito tempo na Carolina do Norte, estudei muito aqui, bem aqui nessa divisão entre NC e South Carolina, bem entre um e outro, uma cidade chamada Laurenburg, uma cidade de 16 mil habitantes, só a faculdade tinha 9, então assim, era a faculdade e o Walmart não tinha mais nada, e eu pude ver muito bem um estado com diversas universidades, universidades famosas como Tar Heels, por exemplo, e também um pouco de indústria, um pouco para médio de indústria, e campos de agricultura, Cotton Fields e Tabaco Fields, algodão e tabaco, então é um clássico swing state, você tem a universidade que é plena democrática, plena liberal, está muito mais alinhado ao partido democrata, você tem a indústria que é malemar ali, tem certas disputas, ano vai, ano vem, vai para um candidato ou outro, e o pessoal mais do campo rural, sempre tem um histórico mais forte de republicano, o que me chama atenção esse ano, pode chamar atenção ainda de uma maneira bem forte, é que os grandes centros cosmopolitas, essa palavra bonita, estão azul, então as grandes cidades, pelo menos aqui eu estou, que me vem à memória, e algumas eu até visitei, então Los Angeles, Califórnia, Nova York, Boston, Massachusetts, que está bem aqui no porto, está certo, Chicago, Illinois, certo, ah, o que eu estou esquecendo aqui, de grande cidade, Atlanta, na Georgia, cadê Georgia, 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 Georgia ainda não foi, Atlanta está aqui, Miami, também seria, mas ali mais, Miami não sei, é mais turismo, mas das grandes cidades, uma predominância do Biden, está certo, uma predominância de voto democrata, e o meio, sempre o meio, está bem, bem republicano, está, o meio, sempre bem republicano, Texas, Texas esse ano, foi match a match, foi muito próxima, a votação, ainda não terminou, está faltando aqui os e-mails, os e-mails, as votações por correio, deve demorar, deve demorar bastante o Texas, deve demorar também, Pennsylvania, então Pennsylvania, vai ser um problemaço, mas Michigan, é o que está sendo o mais, a problemática atual, porque teve ali, assim que entrou os votos, para os votos do correio, começou a apurar a velocidade, e o gráfico de apuração, tem ali uma certa, um certo perigo, o Trump inclusive, já entrou na justiça, porque em determinado momento, houve ali uma corrida, de mais de 100 mil votos, se não me engano, 128 mil votos, algo assim, pró Biden, e zero Trump, como se por exemplo, ninguém por correio, tivesse votado no Trump, então isso a gente vai acompanhar, e não se preocupe, no meu canal, não precisa nem falar sobre isso, porque todo mundo vai falar sobre isso, não tenha dúvida, certo? Principalmente os canais conservadores, então acompanhem conservadores, acompanhem também, liberais progressistas, porque se não, a gente fica só com o lado da moeda, muita gente gritando, Trump vencedor, ontem à noite, ontem à noite, dia 13, e hoje muitas pessoas, gritando Biden eleito, a gente não tem ainda, essa condição de dizer, tá? Bom, passado essa primeira parte aqui, foi muito claro que Trump era contra, lá em junho, julho, na expectativa já, de não ser votado, em plenitude fisicamente, e sim liberar, aí os votos para o correio, foi muito claro, a decisão política do Partido Democrata, em simplesmente apoiar, incentivar, os votos, por correio, mas também votos, a gente vê uma política muito clara do partido, e que me parece que se o Biden vencer, vai ser o grande diferencial, de esquecer o Biden, e focar no meu, votem, se vocês não querem, esse cara no poder, votem, por qualquer que seja, mas votem, vá à urna, então o programa dos democratas, focaram bastante na parte moral do Trump, sim, lógico, que focou, mas também essa política, de incentivar o voto, de dizer que todo mundo, é capaz de votar, transformou aqui, ou é muito importante o voto, transformou aqui o Biden, que é um presidente, bem água com açúcar, presidente, perdão, um candidato, bem água com açúcar, receber mais votos, que o Obama, por exemplo, que era até então, o presidente mais popular, o maior voto popular, da história, nos Estados Unidos, está certo? Então sim, houve uma política acertada, de votem, vai fazer a diferença, votar, e a pandemia, ao invés de afugentar, na verdade, estimulou, o maior voto, e aí o Trump acabou, ficando enfraquecido, nesses votos, por correio, porque ele, em nenhum momento, em nenhum momento, o Trump falou, votem por correio, muito pelo contrário, Trump sempre falou, sempre falou não, desde esse ano, que a pandemia atacou, falou, olha, votar por correio, vai ser um desastre, votar por correio, vai ser catastrófico, votar por correio, não vai ser legal, vai ser fraudulento, está certo? Então me parece, que ele não queria, essa política, e de fato, se deu necessária, devido a pandemia, e para o lado oposto, a gente vê, eu sigo, alguns influencers, vamos dizer assim, pessoas famosas, uma delas é o Gary V, e é um democrata, então falando para votar, 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 postando vídeo, vote, 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 a outro cara, que sou fanzaço, é o Jack Black, mandou um vídeo, com uma galera, falando para votar, 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 então, ficou claro, que uma das políticas, que deu certo, foi simplesmente falar, olha, no matter what, vote, vote, está certo, bom, passada essa parte, mais das eleições americanas, vamos ao S&P, então, o S&P, nada com o Biden, nada com o Trump, mandou balas, subiu em um determinado momento do dia, e, esse é um gráfico de uma hora, caiu, logo após a tarde, foi realizando aí, foi atualizando, com essa demora das atualizações, o mercado também perdeu tração, está certo, então, o S&P hoje, para mim, de uma maneira, aqui no gráfico intradiário de uma hora, tem esses grandes pontos aqui, quatro grandes pontos, a primeira resistência tocada, 3, 4, 16, 38, o primeiro suporte mais próximo da resistência, está aqui em 3, 4, 17, 38, depois um crash, está voltando aqui, para uma mínima, em 3, 300, isso é um intraday, galera, e a resistência atual, acima dos 3, 4, 16, está em 3, 5, 17, quando a gente muda para o gráfico diário, a gente tem esse movimento de preço aqui, muito característico ainda, de consolidação, então, a eleição não trouxe inversão de tendência, no caso, para queda, tampouco continuação, o que ilustra a falta de resultado, então, acho que não é momento para se apostar em uma parte, ou em um viés ou no outro, pelo simples fato que o preço está dizendo, olha, a gente não está querendo ir para nenhum lugar, por enquanto, tá, então, os riscos estão muito grandes, né, os riscos estão enormes, aqui, se pôr para baixo, nesse gráfico, tá certo, tá, os riscos ainda estão enormes, porque esse fundo, e esse topo ainda não demonstraram em que direção o mercado vai, se é para baixo, retestando ele e mandando bala, ou se é para cima, retestando ele e mandando bala, tá certo, bom, meu viés agora, galera, esse aqui é o S&P, o meu viés para o dólar, se Biden levar, o dólar cai, tá certo, Biden menos protecionista do que o Trump, imagino, então o dólar deve cair, tá certo, deve cair por lá, o que deve forçar aí uma altinha do juros, é um cara mais pró-juros aí, tá, então deve voltar, os treasuries devem subir por lá, e o dólar deve perder um pouquinho de valor, e aqui estão as regiões onde eu acredito que o dólar vai chegar essa semana, tá, durante as eleições, se Biden vencer, eu colocaria até os pontos mais abaixo, aqui, 5138, 4962, esse é o nosso dólar, tá, o dólar futuro, tá, para amanhã, dia 5, 5, 6, 12, e meio, tá, e depois 5, 4, e 19, tá, eu vou deixar quieto ainda os 6 reais, eu tenho o único alvo acima, aqui da máxima atual, que está em 6, 2, e 13, 6, 2, e 13, e meio, tá, é o único alvo, que eu tenho, para o dólar, caso ele vença, a máxima pós, perdão, pré-eleição, vamos dizer assim, nessa máxima aí de 2019, 2020, certo, tá aqui, então esses são os pontos, que eu vou trabalhar com as volatilidades, né, que entram em jogo aqui, principalmente nos quadrantes, tá, certo, são 5 pontos para as eleições, 5 pontos para o final do ano, me parecem bem, bem bacana, não preciso de mais do que isso, para, para planejar aí, né, trades, ou, né, para onde o dólar pode estar indo, bacana, agora eu vou trazer, eu vou falar também sobre o índice, né, vou comentar um pouquinho sobre o índice, tá, o índice, faz um movimento, muito parecido, com o dólar, e muito parecido com o S&P, tá, então ele está lá, a diferença que o S&P, já, rompeu aqui, máximo anterior, o índice está, numa retração da queda de março ainda, tá, mas é um movimento que não caracteriza tendência, tá, e no caso do índice futuro, eu tenho 98,740, como principal ponto, de resistência, não vou dizer para você que não bateu, quase bateu ali, tá, temos o 220 também, tá, 99,220 por ali, é um ponto de resistência, no caso do índice, tá certo, essa região, deve ser a que deve morar o preço aí, nos próximos dias, e abaixo também, então para o Brasil, eu espero mais volatilidade, tá, principalmente se o Biden ganhar, tá, a gente deve ter uma água fria forte, é, uma água fria forte é boa, um banho de água gelada aí no mercado, porque o Biden não é chegado no Bolsonaro, então, fica com esses dois pontos, 89,345, 87,285, tá, Trump vencendo, a gente deve manter, essa lateralização, por mais um tempo, tá, porque, como eu falei, nenhum dos dois, é muito amite, tá, não dá para se dizer, que vai mudar alguma coisa aqui, na política externa, muito pelo contrário, tá, o Trump deve acirrar ainda mais, a guerra com a China, comercial, que deve dar resquícios, aqui é o nosso agronegócio, por exemplo, tá, então, nada, nada, política não muda, muita coisa no nosso mercado, tá, só um gelo momentâneo, se o Biden ganhar esse gelo, para mim, está aqui, nessa região, dos 87, 89, legal, as maiores altas de ontem, quem que eu trago? Triunfo, sim, triunfo subindo, tá, disclaimer, eu tenho posição no papel, tá certo, os pontos deixados depois dessa grande alta de hoje, pro ativo, né, alguns centavos, aí 25 centavos, preformaram quase 18% de alta, é a ação que mais subiu, deixou R$1,35 de suporte, R$1,21 também de suporte, tá, bateu na minha primeira resistência de R$1,65, e eu tenho alvo final aqui em R$2,66, R$2,75, tá, essa é a triunfo, que está tentando aí, dar o ar da graça, tá, em uma movimentação a la Oi, né, todas as ações aí, meio bomba subindo um pouquinho, neste ano, outra ação que subiu, vou pular a Oi aqui, vou falar da Agabor, tá, então a Agabor tocou em um suporte bem importante, tá, que eu tenho, tá certo, aqui em R$9,10, está segurando por lá, depois desse suporte dos R$9,10, somente em R$7,55, tá certo, e a única parada que eu tenho para a Agabor, são os pontos aqui de lateralização, R$11,29, R$12,46, abaixo do R$9,10, como eu falei, só o R$7,55, é um ponto fraco, tá, não é um ponto muito forte na minha maneira de ver o mercado, tá certo, mas, de novo, né, o pessoal de construção civil, tendo aí um bom momento na bolsa mesmo, em um ano de crise, a Agabor, complexa, não é a melhor empresa de longe do setor, mas está aqui, apresentou um dia comprador, tá, e a única paradinha que eu tenho para ela aqui é, os fluxos são, os fluxos, perdão, de alta, recentes, tá, então primeiro em R$10,13, o segundo ali em R$10,60, e você pode ir brincando aqui com os fluxos que ela teve de alta, vocês vão perceber que todos ali acabam na mesma região, tá, vai ficar um gráfico sujo, poluído, tá, mas, vocês vão perceber que não tem muita diferença, então, eu ficaria, eu não esperaria mais, em uma semana de eleição, principalmente, do que essas altas aqui, se escapar dessas altas, R$11,29, R$12,46, região de lateralização, retomada de tendência de alta para mim, somente se ou quando, venceu R$12,46, testado de cima para baixo, ou R$11,29, tá, antes disso, é venda, é, perdão, é tendência de venda barra lateralização, tá, nessa região aqui, ó, pois bem, a Gabor, a gente passa para o positivo ou pide, onde pide, primeiro, depois positivo, então, banco inter, dentro da oscilação, apesar da alta de hoje, não vejo a oportunidade, não tenho interesse ali, tá, R$18,59 é resistência, tá, R$14,32 é suporte, a partir do R$14,32, ou no R$14,32, especificamente, aí sim, tem interesse, R$9,94 é o ponto mais forte de suporte, difícil chegar até lá, mas se chegar, estou aqui com esses pontos e com o alarme, para cima, R$23,12, tá, uma resistência deixada aqui, topo histórico, topo histórico, é isso aí, tá, e depois R$31,16, alvo, né, muito mais gratificante, muito gratificante, né, seria a retomada de tendência de alta, coisa que ela fez, que ele fez, né, personificando aqui em 2019, seria basicamente, uma retomada dessa alta aqui, certo, passado do bidding, já era positivo, que disclaimer, também tenho posição no papel, tá, e hoje me perguntaram, acho que no Café com Três, ou no canal do Telegram, do WhatsApp, tocou em um ponto, realmente tocou em um ponto meu, R$3,85, e de lá, bum, subimos, mas eu não tenho interesse no R$3,85, então eu não fiz preço médio, não fiz novos aportes, mas fico contente, né, porque eu estou com o médio nessa região aqui, tá certo, e planejo, né, o meu planejamento da positiva é aberto para vocês aqui, mas não é recomendação, é o meu planejamento, tá, não é recomendação de investimento, planejo R$3,27, tá, não planejei o R$3,85, mas teve uma altinha bem interessante nesse ponto, não espero que a positiva tenha sucesso, tá, além dos R$4,57, tá, para ela voltar a tendência de alta, e ela deu oportunidade diversas vezes, mas falhou, então aqui, disclaimer, né, o meu, a minha maneira de operar também falha bastante, que foi simplesmente o R$5,26, R$4,93, R$4,93 uma vez, R$4,93 duas, três, e não conseguiu tendência, durante todos esses períodos aqui, eu tive interesse, me posicionei, me posicionei de novo, e não teve jeito, não foi, tá, o planejamento da positiva é, de swing para a position, então não é uma ação que eu pretendo me desligar, não vou, o custo da oportunidade é baixo para mim, porque eu não preciso desse dinheiro, e também, é o movimento maior, eu estou com a positiva aqui, para um alvo final lá no IPO, né, então seria realmente um, se eu acertar é o 3 do ano, o 3 da década, então eu tenho muito claro aqui, meu risco, tá, minhas regiões de interesse, e uma última região, tá, uma última região, certo, passou daqui, eu só vou esperar tocar o sino aí do loss, certo, bom, galera, o vídeo ficou completo, acabei falando bastante das eleições americanas, deixa eu ver se cabe mais uma aqui, Tecnisa, Tecnisa, vamos lá, Tecnisa ficou quase, né, 7,50 era um ponto, é um ponto que eu tenho, não tocou no 7,50, tá, então também não tenho interesse na Tecnisa, mas ela fica aí entre os pontos, tá, de suporte, 7,50, resistência 9,80, 11,70, e terminando ali o ano, 15,85, 16,40, eu saí muito bem aqui no 618, em 12,64, digo muito bem, não é para me vangloriar não, mas que foi uma puta de uma pedrada, que eu comprei ela ano passado, tá certo, aí teve todo o grupamento, ficou fora, mas ela subiu pós o grupamento, né, e me deu a sorte de sair aqui com um pouquinho de lucro, tá certo, um pouquinho não, acho que foi um lucro até bacana, tá certo, mas depois do 618, realmente ela não conseguiu, bom aproveitamento, e o movimento para quem gosta de Fibo, tá na cara aqui, né, XA, B, em 38,2, C, em 14,6, finalizamos lá em 61,8, bom, Fibo, bonitão, tá, para quem é, gosta de misticismo, Fibonacci, tá bom, galera, fico por aqui, desculpa o vídeo longo, mas para dar um heads up para vocês aí do dia, grande abraço, muito obrigado a você até ficar até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá, sempre comentando sobre ativos específicos, ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você, que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo, e também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro, e se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite, tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo, me apresento e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.